Oi gente, trazendo mais um vídeo aí do Armarins Fernando da Rua 25 de Março e hoje a gente vai mostrar o setor de higiene pessoal e altos cuidados uma variedade de óleos corporal, hidratante corporal e muito mais espero que vocês gostem, então vamos assistir o vídeo completo Oi gente, eu sou a Lete Pineiro e o vídeo de hoje é no Armarins Fernando da Rua 25 de Março e hoje eu vou mostrar o setor de higiene pessoal e altos cuidados vários hidratantes para o corpo, óleo corporal e muito mais vou começar a gente mostrando esse esfoliante aqui para os pés e mão tá saindo R$ 10,90, olha que legal gente esse aqui é para os pés e tem também o esfoliante para as mãos esse aqui é um esfoliante de argila, R$ 12,90 esse é um óleo de rícino, muito bom para os cabelos, tá saindo R$ 5,70, 100% puro tem também vários cremes para a área dos olhos, cremes anti-ruga, esse aqui eu tô saindo R$ 27,90 R$ 32,90 esse creme facial anti-ruga, esse creme para as mãos e pés anti-aspereza tá saindo R$ 9,99, aqui também tem vários cremes para as mãos e rosto, ó, de R$ 7,99 110 gramas, cada bisnaguinha dessa tem de R$ 6,99 também aqui tem vários óleos corporal de amêndoas, amêndoa doce, tá R$ 7,99 vidrinhos de 100 ml olha aí gente, tem vários óleos, R$ 7,99 olha aí, esse óleo de amêndoa com flor de cerejeira corporal perfumado ação desodorante 100 ml, tá saindo R$ 7,30 e tem o óleo paixão também, ó, esse aqui ó, tá saindo R$ 11,99 de 100 ml vidrinho de 100 ml tem outro vidro maior também, gente, que tá saindo R$ 18,50 ele é de 200 ml então gente, eu fiz dois vídeos aqui do setor de cosméticos, de higiene pessoal no próximo vídeo eu vou mostrar vários esmaltes, escovas para cabelos é, tintura para cabelo e muito mais creme para as mãos por R$ 9,99 esse é o hidratante corporal pós sol 200 gramas, tá saindo R$ 12,90 esse é um loção facial de limpeza R$ 19,99 várias fragrâncias aqui tem vários protetor solar, ó faltou R$ 50,00 toque seco, tá saindo R$ 21,99 olha aí, R$ 50,00 tem esse protetor solar em spray, ó, proteção solar tá saindo R$ 47,50 o de R$ 50,00, o de R$ 30,00 tá R$ 39,50 esse aqui tá R$ 5,90 e esse maior aqui tá saindo R$ 19,90 de R$ 30,00 de R$ 40,00 tá saindo R$ 23,90 óleos corporal de lavanda, babosa rosa mosqueta R$ 6,90 leite de rosa R$ 4,50 olha que legal, esse aqui é um loção corporal da Melu tá saindo R$ 18,50 várias fragrâncias esse aqui é um body splash, tá saindo R$ 29,90 e ele também é da Melu hidratante corporal R$ 14,99 hidratante da Monange de 400ml tá saindo R$ 13,50 tem também o hidratante de 200ml que tá saindo R$ 7,99 o da marca Monange olha esse hidratante aqui paixão de 400ml ele tá saindo R$ 13,50 esse tá barato então gente, teve alguém que me pediu pra mostrar ceras depilatória olha aqui tem várias ceras, creme, depilatório vou começar mostrando esse rolão aqui de creme de 100g tá saindo R$ 5,99 esse é um loção pré-depilatório, tá R$ 8,50 creme depilatório R$ 17,90 esse aqui olha esse pós depilatório aqui, ó tá R$ 11,90 creme depilatório R$ 15,99 cera Rolon corporal R$ 5,50 para todos os tipos de pele esse aqui é de mel tem de maracujá mel maracujá olha esse creme aqui, ó depilatório corporal manteiga de karité tá saindo R$ 21,50 100g esse de 200g tá R$ 21,90 o maior olha essa cera aqui, ó que legal cera de micro-ondas tá saindo R$ 13,99 olha aí tem de algas marinhas morango essa aqui vai ao micro-ondas para você usar ceras depilatórias tem essas folhas corporal aqui, ó já prontas tá saindo R$ 8,50 ela vem com 20 folhas com 10 pares olha essa cera aqui, ó facial cremosa com argã tá saindo R$ 5,30 potinho de 40g ela é para micro-ondas também, gente ela vem com uma espátula grátis cera Rolon da Tucci tá saindo R$ 4,80 de camomila, de mel de algas e se você está gostando do vídeo gente curta comenta compartilha olha esse creme aqui depilatório de aloe vera e mentol tá saindo R$ 16,50 bisnaga de 180g olha isso aqui, gente que legal isso aqui é um lenço de falso tecido para depilação corporal ele tá saindo R$ 32,99 ele vem com 50 metros é descartável higiênico e prático indicado para Rolon cera fria e muito mais aqui tem vários tamanhos de cera depilatória na bandeja essa aqui, ó quente cera quente R$ 40,90 corporal de 1kg de algas marinhas tá R$ 40,90 e outra bandeja aqui, ó de 500g que tá saindo R$ 24,50 são vários tamanhos de bandeja, gente de cera cera quente cera fria tem vários lenços aqui também R$ 3,49 olha essa cera aqui, ó cera elástica para depilação profissional para todos os tipos de pele ela é de 1kg e tá saindo R$ 39,90 cera de mel agora, gente eu vou mostrar vários itens de higiene pessoal olha aí vários sabonete esfoliante esse aqui é um sabonete esfoliante de erva doce tá R$ 117,50 de 180ml tem de coco jojoba erva doce são várias fragrâncias de lavanda sabonetes líquidos R$ 6,70 R$ 3,70 esse sabonete aqui, ó refio tá saindo R$ 19,50 sabonete da Febo refio também esse aqui tá saindo R$ 23,90 esse aqui, ó R$ 3,90 olha esse aqui gente da Febo esse aqui também é um sabonete líquido tá saindo R$ 21,90 de 320ml esse aqui é glicerinha tá R$ 20,90 sabonete antisséptico de 500ml ó tá saindo R$ 9,50 esse sabonete líquido tá saindo R$ 6,99 várias fragrâncias lavanda morango camomila algas marinha de 270ml de erva doce camomila são várias fragrâncias gente esse aqui é R$ 6,99 e se você está gostando gente curta comenta compartilha se inscreva no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui olha esse refio aqui de sabonete Dove de 200ml tá saindo R$ 7,50 refio sabonete Monange tá R$ 4,99 de 200ml de 200ml e esse de 400ml tá saindo R$ 9,50 olha esse aqui sabonete lux tá saindo R$ 5,30 o refio de 200ml várias fragrâncias de orquídea olha esse aqui é de orquídea esse aqui é muito bom com esse 250ml olha aí gente R$ 5,50 e tem esse aqui ó sabonete líquido também metilux tá saindo R$ 7,90 aqui tem vários sabonete líquidos esse aqui ó de 1 litro tá R$ 8,99 olha aí tutti-frut olha aí gente são vários esse aqui de 500ml tá R$ 5,99 olha aí que legal várias fragrâncias lavanda morango tutti-frut e esse aqui também de 1 litro esse aqui tá R$ 5,99 ó fragrâncias de laranja alecrim camomila cheirinho do bebê esse maior tá R$ 9,99 ele tem quase 2 litros gente agora gente vamos conferir o preço do enxaguante bucal esse aqui ó tá R$ 5,50 de 250ml esse aqui de cereja tá R$ 5,90 esse de menta tá R$ 11,60 da Rabove e ele tem 500ml esse aqui ó tá R$ 10,99 e é de 300ml esse de 600ml tá R$ 15,90 olha esse enxaguante bucal Listerine sem álcool R$ 16,99 sabor hortelã tem esse outro enxaguante bucal aqui ó zero álcool tá saindo R$ 13,90 da Close Up zero álcool gente vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você chegou até aqui deixa seu like se for novo já se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos novos e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo tchau e até o próximo vídeo